Black Cedês O rei da qualidade A tal da cesta sem lei Eu quis saber como é Tem um palão perdido A minha mulher tava louco Na bagaça cheio de esquema do lado E com bem novo E pode beber meu pago E de repente eu tremi Meu telefone vibrou Minha mulher me ligando Pra saber onde é que eu tô Nentei aquele migué Fui desenrolado Minha filha seja forte Eu fui sequestrado Me sequestrar, amor Fui sequestrado, amor Me deram porre de cachaça Nem sei onde eu tô Me sequestrar, amor Nem me aguento de pé Se eu te contar, tu não acredita E o cativeiro é o cabaré Me sequestrar, amor Fui sequestrado, amor Me deram porre de cachaça Nem sei onde eu tô Me sequestrar, amor Nem me aguento de pé Se eu te contar, tu não acredita E o cativeiro é o cabaré LC divulga a música Bora, Lucas Castrão Fugir o cavaco Alagoas Estourado Bora, Lívia Zé Carnes Meu preferido Bado Berlim Black City Black City A tal da cesta sem lei Eu quis saber como é Nenhum balão perdido Na minha mulher Tava louco Na bagaça Cheio de esquema Do lado E com bem ouvi Pode beber Que eu pago E de repente eu tremi Meu telefone vibrou Minha mulher me ligando Pra saber onde é que eu tô Eu tinha aquele migué Fui desenrolado Minha vida Seja forte Eu fui sequestrado Me sequestrar, amor Fui sequestrado, amor Me deram porre de cachaça Nem sei onde eu tô Me sequestrar, amor Nem me aguento de pé Se eu te contar, tu não acredita E o cativeiro é o cabaré Me sequestrar, amor Me sequestrar, amor Me deram porre de cachaça Nem sei onde eu tô Me sequestrar, amor Nem me aguento de pé Se eu te contar, tu não acredita E o cativeiro é o cabaré Se é filho negão Se é filho negão Se é filho negão, seu preferido Puxa que jada E o de salgadinho Zelma Chips JM Distribuidora Baraléu Mariano Arregaça Bora aí, mudando a reciclagem Pais e filhos Tamo junto Reginaldo Mota Black Cidez Black Cidez Se é o preferido Se é filho negão Samuel Multimarcas O Maral do Candidém Se é o preferido É pra beber Morena tatuada Do vestidinho colado A mente é só maldade Que me arrasta pro barco A miserável é brava Por cima, poupa o terror Não é só sentada Forte, é sentada com Black Cidez Black Cidez Se é o amor Porque sem amor As outras senta, senta logo Vai ou vai sentando Se é o amor Porque sem amor As outras senta, senta logo Vai ou vai sentando Ou ela senta com cara de mal Ela senta com cara de mal Ela senta com cara de mal É o preferido Vem sentando com cara de mal Vem sentando com cara de mal Vem sentando com cara de mal Se liga só Olha a morena tatuada Do vestidinho colado A mente é só maldade Que me arrasta pro barco A miserável é brava Por cima, poupa o terror Não é só sentada Forte, é sentada Morena tatuada Do vestidinho colado A mente é só maldade Que me arrasta pro barco A miserável é brava Por cima, poupa o terror Não é só sentada Forte, é sentada Com amor Senta com amor Porque sem amor As outras senta, senta logo Vai ou vai sentando Se é o amor Porque sem amor As outras senta, senta logo Se liga só Diz, diz Ou vem sentando com cara de mal Ela geme com cara de mal É o preferido Como é que está? Vai, vai Ou vem sentando com cara de mal Ela senta com cara de mal Vem sentando com cara de mal Diz Ou ela senta com cara de mal Vem sentando com cara de mal Ela senta com cara de mal Ou vem sentando com cara de mal Vem sentando com cara de mal Ela geme com cara de mal Black CDs Black CDs MM, Serviço Imobiliário, Marcos Pederos Perca de UFM Bora Bruno Portela Arena, Salsay, Mila, Casana, Calcaia, Bora Neto Diz A, rei, caça A, S, Divulgações, o rei dos pedraibes Gabriel Divulgações, Gilmini Bora Berg da Macaxana, meu preferido Black CDs Black CDs E ser filho negão Seu preferido Puxa, quem já dá A, rei, caça Em nome de arte gráfica e barragem especiais Línguas, Medeiros Bora Zaqueu Motos Naça Motos Diz E diz que é coração gelado Que Lucas se amassou Em minuto e uma semana Essa mina se apaixonou Ela tá golpe em bandido Logo eu espero Em minuto e uma semana Ela se iludiu com a gente Diz que é coração gelado Que Lucas se apaixonou Em menos de uma semana Essa mina se apaixonou Ela tá golpe em bandido Logo eu espero Em menos de uma semana Ela se iludiu com a gente Ela se iludiu com a gente É sentadona, sentadona Diz! É sentadona, sentadona O pau-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá E diz que é coração gelado, quem nunca se emocionou Em menos de uma semana essa mina se apaixonou E que dá golpe em bandido, logo eu experiente Em menos de uma semana ela se iludiu com a gente Diz que é coração gelado, quem nunca se emocionou Em menos de uma semana essa mina se apaixonou Ela dá golpe em bandido, logo eu experiente Em menos de uma semana ela se iludiu com a gente Ela se iludiu com a gente É sentadona, sentadona, sentadona Ou fala que é sem sentimento e quando senta se apaixona É sentadona, sentadona, sentadona Ou fala que é sem sentimento e quando senta É sentadona, 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 sentadona Fala que é sem sentimento e quando senta É sentadona, sentadona, sentadona Ou fala que é sem sentimento e quando senta se apaixona E nome de água é São Carlos, percante o seu Carlos, e se é seu preferido, se é filo negão, puxa aqui, xará Chega o Carlos J. Segrede, tamo junto, arregaça, vai, vai, para Regis Paiva, panificador é R.M. Black C.D.S. Eita, forrozão, para rua pneus, pneus e peças automotivas Black C.D.S. Black C.D.S. Eita, forrozão, capricha com a Black C.D.S. gravando tudo, Black C.D.S. Meu preferido, L.C. Divulgar News, Filópolis, Coqueta, Divulgação Promete que não vai ligar, diz, e jura que vai me esquecer No dia em que você chora, no dia em que você beber E quando ouvir a minha voz, e quando a nossa música toca Se alguém falar de nós, promete que não vai me ligar Aí você vai escolher, se vai me amar, se vai chorar, se vai sofrer Eu também não consigo esquecer você O meu orgulho não me deixou dizer Eu amo você, bebê Promete que não vai ligar Diz e jura que vai me esquecer No dia em que você chora No dia em que você beber E quando ouvir a minha voz E quando a nossa música Toca, se alguém falar de nós Promete que não vai me ligar Aí você vai escolher Se vai me amar, se vai chorar, se vai sofrer Eu também não consigo esquecer você O meu orgulho não me deixou dizer Que eu amo você, bebê Eu amo você, bebê Eu amo você, bebê Eu amo você Eu amo você, bebê Olha que eu amo você, bebê Eu amo você, bebê Eu amo você Eu amo você Seu preferido Puxa aqui, chata Operador 85 98460 0787 Seu preferido Seu filho legal Black CD Black CD Black CD Bora construções Para Jário Mora Meu preferido Chama Diz É o preferido Ela vem prontuou, abate, novinha, ficou vontade Hoje eu quero essa ganagem Vem sentando na modada Sentando na rebolada Reste de maracujá Com o jim pra relaxar Vá! Vou mostro a habilidade que essa raba tem Vou mostro o seu palito rebolar, neném Vou mostro a habilidade que essa raba tem E vem com o preferido Ela vem de quatro, de quatro Rebola desse rabo Ela vem de quatro Vai caralho! Ela vem de quatro, de quatro Rebola desse rabo Ela vem de quatro É o preferido Vá! Vá! Puxa que chama Vem, nome de JPM, distribuidora Arena Sociedade, Vila Casé, Bora Neto Cerca de um FM, Bruno Portela Arregaça Black CD Black CD Ela vem prontuou, abate, novinha, ficou vontade Hoje eu quero essa ganagem Vem sentando na moda Sentando na rebolada Reste de maracujá Com o jim pra relaxar Vá! Olha que imostra a habilidade que essa raba tem Vou mostro o seu talito rebolar Olá neném Vou mostro a habilidade que essa raba tem Vou mostro o seu talito Diz! Ela vem de quatro, de quatro Rebola desse rabo Ela vem de quatro Vai caralho! Ela vem de quatro, de quatro Rebola desse rabo Ela vem de quatro, de quatro Chama preferido! MM, serviço imobiliário, Bacos Pendeiros Operador 85 85 69 6701 Telefone do sucesso Chama, bebêzão Pó, pó, pó Black CD Fugindo o cavacão L, c, divulga o meu skin Black CD Black CD Hey, garça, bala, divulgações de Capuí Black CD O fim de rapariga que me chama pra beber Eu vou, eu vou Hoje o fim de rapariga que me chama pra beber Eu vou, eu vou MM Serviço Imobiliário Marcos Medeiros Meu preferido Arregaça Dondon De transporte, locação e turismo Arte gráfica, embalagens especiais Sagueu Motons Reginaldo Motos estourou Na minha vida todo dia desmantelo Whisky, Red Bull e gelo encaixa a saúde inteiro Na curtição eu sou o rei da putaria Vou jogar rabo em mim novinha que hoje é ousadia Na minha vida todo dia desmantelo Whisky, Red Bull e gelo encaixa a saúde inteiro Na curtição eu sou o rei da putaria Vou jogar rabo em mim novinha que hoje é ousadia Eu beco todo dia sem moderação E ligo o som do paredão É barra e as aração curtindo o preferido O volume tá no talo Igual Cobra de laboratório Agora direto ao black cities Black cities Hoje o fim de rapariga que me chama pra beber Eu vou Hoje o fim de rapariga que me chama pra beber Eu vou Eu vou Mas hoje o fim de rapariga que me chama pra beber Diz, eu vou, eu vou, ô jupi de rapariga que me chama pra beber Eu vou arregaçar, bora G.A. Carlos, J.C. Credin É o preferido, puxa que chada, A.S. Divulgações, o rei dos pendrives Em nome de Márcio, entretenimento, bora Regis Baiva Na minha vida todo dia desmantê-lo Com uísque, Red Bull e gelo e cachaça o dia inteiro Na curtição eu sou o rei da putaria Vou jogar rabo em mim novinha que hoje é ousadia Na minha vida todo dia desmantê-lo Com uísque, Red Bull e gelo e cachaça o dia inteiro Na curtição eu sou o rei da putaria Vou jogar rabo em mim novinha que hoje é ousadia Eu bebo todo dia, é sem moderação Que liga o som do paredão, é barra e azaração Curtido preferido, o volume tá no calor Igual, cobra de laboratório direto no ar Black CDs Hoje o fim de rapariga que me chama pra beber Eu vou, eu vou, mas hoje o fim de rapariga que me chama pra beber Diz, eu vou, como é que está? Eu vou, mas hoje o fim de rapariga que me chama pra beber Eu vou, eu vou, hoje o fim de rapariga que me chama pra beber Eu vou, de Assis para Márcia Sales O rei dos medicamentos de Fortaleza tá comigo Puxa aqui, chaga, meu preferido Em nome de Salgadinho, Zelma Chips J.M. Distribuidora, L.A. Mariano, meu preferido Bora, eu de Varnogueira, Alô Darlan Clube Vila Nova, em Cavalaria, Bacajus Bora, Rua Pneus Pneus e autopeças Automotivas Tá com o preferido Flexidez Pana Negão Flexidez 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 Orelies e carnes Qualidade diferenciada Samuel Multimarcas, o moral do cânide Fabiá Assessórios Leia de Transporte, locação e turismo Pana Doutor Peijão da Farro, o moral do Rio de Janeiro Diz Filho Negão e a banda Que estremece o paredão Filho Negão e a banda Que estremece o paredão Olha esse pedal na cara, olha esse swing, irmão Filho negão é a banda que estremece o paredão Filho negão é a banda que estremece o paredão Olha esse pedal na cara, olha esse swing, irmão No seu celular, na JBL, tocar no PA e no seu paredão Na JBL, no seu celular, tocar no PA e no seu paredão Black CDs E vem jogando pro dono do paredão Vem jogando pro dono do paredão É o preferido Vem jogando pro dono do paredão Vem jogando pro dono do paredão Vem jogando pro dono do paredão Como é que está? Vem jogando pro dono do paredão Vem jogando pro dono do paredão Vem jogando pro dono do paredão Se liga só Vem jogando pro dono do paredão Vem jogando pro dono do paredão Bora Regis Paiva, modificador RM É o preferido E no nome de DR, transporte, locação e turismo LS é carne, qualidade diferenciada Bota o Derli Bora Derli Verde da Macaxeira Filho negão é a banda que estremece o paredão É o preferido É pra tocar no paredão Olha esse pedal na cara Olha esse swing, irmão Filho negão é a banda que estremece o paredão Filho negão é a banda que estremece o paredão Olha esse pedal na cara Olha esse swing, irmão Na JBL, no seu celular, tocar no PA e no seu paredão Na JBL, no seu celular, tocar no PA e no seu paredão J sekrede Vem jogando pro dono do paredão Eu preferi 15 Vem jogando pro dono do paredão Vem jogando pro dono do paredão Se liga só Vem jogando pro dono do paredão Vem jogando pro dono do paredão É rádio FM Vem jogando pro dono do paredão Vem jogando pro dono do paredão Bora, Carlos Queque, postore Bora, Carlos Queque É o preferido Operador 85 98460 0787 É só ligar e levar o swing Chama, bebezão Carvalho Black Cedês AS Divulgações, o rei dos pendrives Fugindo o cavaco LC, divulga music Raul da lotação Lopes, bloqueta, divulgação É o preferido Ha, 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 ha É o preferido Em nome de arena, só site, Vila Cazé Na cigana, em calcaia, Bora Neto Mercado FM, Bruno Portela É o Machips, é o Mariano J.M. Distribuidora Chama, preferido Arregaça Black Cedês Black Cedês Puxa, que chada Em nome de reserva Babapam, Bariuri Prociano De Assis, farmácia, sales Arregaça Raul da lotação Boral da prata, baleia Diz Eu não queria a putaria A putaria é quem me quer Eu não queria a putaria A putaria é quem me quer Eu tentei prestar Mas sabe como é A mulher me deixou Eu tô querendo Oi! Eu não queria a putaria A putaria é quem me quer Eu não queria a putaria É quem me quer Mas eu tentei prestar Mas sabe como é A mulher me deixou Eu tô querendo quem me quer Eu não combino com as santinhas Eu gosto é das safadas Safadas, safadezinha E com ela é solapada Vá pro Vapibotadinha Eu gosto é das safadas Safadas, safadezinha Com ela é solapada Vá pro Vapibop E eu gosto é das safadas Safadas, safadezinha Com ela é solapada Vá pro Vapibotadinha Eu gosto é das safadas Safadas, safadezinha Com ela é solapada É o preferido Puxa guixada Black Cidias Black Cidias Em nome de Intercante O seu Carlos Água São Carlos É o preferido M.M. Serviço imobiliário Marcos Medeiros Arte gráfico Embalagens especiais Eu não queria a putaria A putaria é quem Eu não queria A putaria A putaria é quem me quer Eu tentei emprestar Mas sabe como é A mulher me deixou Eu tô querendo Diz Eu não queria A putaria A putaria é quem me quer Eu não queria A putaria Ela é quem me quer Eu tentei emprestar Mas sabe como é A mulher me deixou Eu tô querendo Quem me quer Eu não combino Com a Santinha Eu gosto é das safadas Safadas, safadezinha Com ela é só botada Vapo, vapo e botadinha Eu gosto é das safadas Safada Eu gosto é da safada Safada, safadezinha Com ela é só botada Vapo, vapo Eu gosto é das safadas Safada E com ela é só botada E com ela é só botada Chama preferido Sef no negão Bora, roda a lotação Bora, roda a prata Baleia Que aqui foi história Bora, Carlos Que aqui Bora, construção Bora, Jário Moura Física, life, academia Bora, Cleiton Meu preferido Ah, ei, garça Black Cedis Black Cedis Black Cedis Black Cedis Pente diferenciado Que faz o teu corpo Se mexe sozinho Pedindo nós lançar Braba Busque a relíquia Pra saco novinho Tu manda na mala Molência Na pura envolvência Muito estilosinho Acompanha o rei Da dança Nesse hitzinho Pente diferenciado Que faz o teu corpo Se mexe sozinho Pedindo nós lançar Braba Busque a relíquia Pra saco novinho Tu manda na mala Molência Na pura envolvência Muito estilosinho Acompanha o rei Da dança Nesse hitzinho Diz Oh, desenrola Bate Joga de latim Oh, desenrola Bate Joga de latim O preferido Tá lançando Esse bitzinho O preferido Tá lançando Esse bitzinho Oh, desenrola Bate Joga de latim Vai que se enrola Bate Joga de latim O preferido Tá lançando Esse bitzinho O preferido Tá lançando Esse bitzinho Tem que ser de latim Tem que ser de latim Se liga só Tem que ser de latim Tem que ser de ladinho, tem que ser de ladinho, tem que ser de ladinho Se liga só, tem que ser de ladinho, tem que ser de ladinho L.C. Divulga, Mioski, vale a divulgações Black C.D.S. Beat diferenciado que faz o teu corpo se mexer sozinho Pedindo nós lançar a brava, pros que a relíquia e passar por ouvir O manda na mala é molência, na pura informação muito estilosim Acompanhar o rei da dança desse hitzinho Beat diferenciado que faz o teu corpo se mexer sozinho Pedindo nós lançar a brava, pros que a relíquia e passar por ouvir O manda na mala é molência, na pura informação muito estilosim Acompanhar o rei da dança nesse hitzinho Ô, desenrola, bate, ô, joga de ladinho Ô, desenrola, ô, bate, ô, joga de ladinho O preferido tá lançando esse beatzinho O preferido tá lançando esse beatzinho Ô, desenrola, bate, ô, joga de ladinho Ô, desenrola, ô, bate, ô, joga de ladinho O preferido tá lançando esse beatzinho O preferido tá lançando esse beatzinho Tem que ser de ladinho, tem que ser de ladinho Vai, vai! Tem que ser de ladinho, tem que ser de ladinho Diz! Tem que ser de ladinho, tem que ser de ladinho Se liga só! Tem que ser de ladinho, tem que ser de ladinho Arregaça Tiazis, farmácia, sales Reserva pra pub, barilho, impressionou É o preferido, garfo aí, rei CDs Black CDs, rei divulgações, o rei dos pendrives É o preferido Isso é filho negão, seu preferido Arregaça Vale, Rafa, Black Forajera, Carlos, Jota, Secred Ao da lotação, Mercadinho FM, Bruno Portela Salgadinho Zelman Chips, JM Distribuidora Black CDs Black CDs A bebê já tá fazendo Uma empinadinha louca, tá descendo no veneno Com um dedinho na boca, vai mostrando seu talento Que eu tô vendo, que eu tô vendo Tô com vontade de fazer Aquelas paradinhas que eu só faço com você Olha aquelas paradinhas que eu só faço com você As paradinhas que eu só faço com você As paradinhas que eu só faço com você Hoje a coisa ficou séria Vai ser tchucu-tchucu nela É tchucu-tchucu nela E vem mexendo a raba, eu vou fazer tremeira Vai ser tchucu-tchucu nela É tchucu-tchucu Olha que vem mexendo a raba, eu vou fazer tremer E vai ser tchucu-tchucu nela É tchucu-tchucu nela Olha que vem jogando a raba, eu vou fazer tremeira As pernas é lentinho, lentinho Lentinho e acelera Lentinho, lentinho Lentinho e acelera E vai ser tchucu-tchucu nela É tchucu-tchucu nela Vou ver jogando a raba, eu vou fazer Black CDs Black CDs É o preferido Em nome de Bravo Arena, Marcos Barão Fetino e Zé Bolochão Na Marabonga Salgadinho Zelma Chips Jotema Distribuidora Água São Carlos A bebê já tá fazendo Uma empinadinha louca vem descendo no talento Com um beijinho na boca vai mostrando o seu talento Que eu tô vendo, que eu tô vendo Tô com vontade de fazer Aquelas paradinhas que eu só faço com você As paradinhas que eu só faço com você Diz As paradinhas que eu só faço com você As paradinhas que eu só faço com você Black CDs Black CDs Hoje a coisa ficou séria E vai ser tchucu-tchucu É tchucu-tchucu nela Vou ver jogando a raba, eu vou fazer tremeira As pernas e vai ser tchucu-tchucu nela É tchucu-tchucu Olha que vem jogando a raba, eu vou fazer Diz Chama bebezão Black CDs Black CDs Fora sério, só sai de manhã, era o jogo Meu preferido Arregaça, vá, vá Seu filho negão, seu preferido É pra beber Black CDs Black CDs O que tá acontecendo amor, não tô te reconhecendo De repente tu mudou, parece que esqueceu Que eu só te quero bem Do nada se afastou de mim Do nada não quer mais ficar Que tá pedindo tempo Diz que no momento precisa pensar E mais quando você passar De mãosada com esse tempo me pediu Puta que pariu Eu não sei como o coração vai aguentar Olha que sol de imaginar Que tem outro ocupando o meu lugar Puta que pariu Tá difícil, eu não consigo acreditar Que a gente vai terminar Black CDs Black CDs Isso é o preferido Bora construção, bora Jair, bora E o que tá acontecendo amor Eu não tô te reconhecendo, hein E de repente tu mudou Parece que esqueceu Que eu só te quero bem Do nada se afastou de mim Do nada não quer mais ficar E tá pedindo tempo Diz que no momento precisa pensar E mais quando você passar De mãosada com esse tempo que pediu Puta que pariu Eu não sei como o coração vai aguentar Olha que sol de imaginar Que tem outro ocupando o meu lugar Puta que pariu E tá difícil, eu não consigo acreditar Que a gente vai terminar Isso é o preferido Chama aqui, CH Capricha aí Vai, vai MM, serviço imobiliário Marcos Medeiros L.A. Zé Carne Qualidade diferenciada São Goiá Multimarcas Fabiá Acessórios Arte Gráfico Embalagem Especial E barodentes Medeiros O que tá acontecendo amor Black CDs Ó... O que tá acontecendo amor O que tá acontecendo amor P Moltíssimo Tchau M reality Acessão Obrigado.